Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui hoje esse projeto aqui que é um dos mais tops que nós já montamos aqui na garagem de motorhome sonho é uma Sprinter 415, é um projeto que foi montado pro cliente levar moto dentro desse carro então assim, é um pouco diferenciado, é meio que um motorhome de lazer ali só pra levar a moto dele então é um carro muito bacana, já dá pra ver pela cor né, a cor ficou muito top então assim, já clica no joinha, já clica no inscreva-se, você que não é inscrito aqui no canal tá e vamos pro vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês galera, como eu já falei, essa daqui é uma Sprinter 416 tá é um carro bem novinho, bem bacana e tem uma cor assim fantástica como eu falei pra vocês, é um carro que foi montado pra levar uma moto, duas motos na verdade né então a parte de trás aqui a gente precisava de bastante espaço tá, bastante espaço mesmo e também precisava dos ganchos pra prender as motos aqui dentro né então na parte de baixo aqui colocamos esses ganchos aqui os parafusos atravessou e prendeu na própria longarina do carro tá nas laterais aqui ó, na parte de cima também foi colocado o gancho desse lado gancho desse lado e mais dois ganchos aqui com os parafusos de aço bem reforçado pra conseguir colocar a moto aqui dentro e amarrar com aquelas cintas pra ela ficar bem segura desse lado aqui montamos um banco aqui não é simplesmente um banco tá tá, essa parte de trás aqui é... como que vai funcionar tudo isso daqui essa parte de trás aqui dentro desse banco aqui dentro aqui tem as madeiras aqui, essas madeiras vão ser todas posicionadas aqui e vai ter duas almofadas que vai ser colocado aqui então isso daqui vai virar uma cama, uma big de uma cama de mais ou menos aí é... dois metros e dez uma cama de mais ou menos uns dois metros e dez por um metro e oitenta e seis então assim, vai ser uma cama que tranquilamente vai dar pra dormir aí umas quatro pessoas tá esse carro aqui ele é bem bacana porque ele tem aqui ó o ar-condicionado original tá então quem conhece de Sprinter sabe que o ar-condicionado não deixa falando é um excelente ar-condicionado então pra pessoa dormir aqui vai ser muito bacana então nesse carro aqui como é um carro que foi montado pra levar motos montamos aqui esses armários aqui que é pra levar capacete, equipamento, tá é... na lateral aqui ó o cliente curte vinho então a gente fez esse nicho aqui pra conseguir colocar aqui garrafa é um garrafeiro né um garrafeiro pra conseguir levar os vinhos o teto nós montamos esse teto aqui ó com o cedrinho apesar de ter aqui as laterais com o forro original do carro como que foi feito isso daqui? nós arrancamos todo o duto do ar-condicionado arrancamos toda a forração original do carro a gente fez um revestimento com lã de rocha que é o isolamento termo-acústico né vai dar uma acústica melhor no carro e é um isolamento térmico pra não deixar assim esfriar muito né e esquentar muito então é um isolamento térmico bem funcional a lã de rocha fizemos todo o isolamento térmico depois colocamos o forro com cedrinho tá umas três mãos de seladora lixa várias mãos de lixa entre essas mãos de seladora e depois por último aqui aquele verniz bacana e depois fizemos a colocação dessas laterais originais porque essa parte curvada essa parte curvada da lateral do carro dá um acabamento muito legal outra coisa que a gente fez foi reposicionar as tomadas USB essas tomadas USB elas são originais do carro então a gente reposicionou elas tá tem aqui tem do outro lado ali então ficou bem bacana esse carro aqui aqui na parte da cozinha tá esse armário aqui a gente deixou uma espera aqui pra caso precise ligar um micro-ondas aqui dentro aqui tem uma tomada aqui ó tem uma tomada aqui dentro dá pra ligar micro-ondas ali todos os armários tem essa trava de segurança que não deixa a tampa abrir aqui colocamos aquele forninho aquele forninho é um cooktop com forno né a gás tá funciona muito bem também uma torneira aqui pra lavar uma loucinha lavar uma salada lavar alguma coisa que precisar um armário grande desse lado aqui um armário grande com três espaços ali duas gavetas grandes aqui embaixo tá então ficou um projeto bem bacana eu vou dar a volta ali e vou mostrar pra vocês a parte da frente a mesa que a gente fez ali na parte da frente aqui nessa parte de trás vou mostrar mais um detalhe aqui que eu não mostrei pra vocês que é o que os LEDs os LEDs aqui na parte de baixo aqui galera como eu falei pra vocês aqui é uma ducha tá de repente dá pra montar aqui do lado de fora aqueles aqueles banheiros de campismo né que é aquela tenda e uma ducha aqui com água quente e fria a gente instalou aqui misturador monocomando um misturador monocomando e aqui essa ducha que dá pra tomar um banho e aí cara chega aí vamos gravar o vídeo pro pai você viu essa vanzona aqui bonitona? você não viu né essa vanzona bonitona aqui galera é o seguinte hoje eu tô cuidando do Brian aqui meu dia tá corridaço o cliente tá ali esperando o carro e eu não consegui nem gravar o vídeo ainda então o cliente chegou veio de Curitiba aí eu fui ainda fotografar o carro fazer uma limpezinha aqui mais detalhada e tá bem corrido ele tá me esperando vou acelerar aqui pra eu mostrar todos os detalhes pra vocês galera esses bancos aqui é os bancos não são bancos originais de Sprinter tá esse banco é da Discovery né é os bancos da Discovery tá qual é a parte principal desses bancos aqui é os bancos dianteiro aqui ó que foi colocado um sistema elétrico que comanda ali no painel e faz os bancos girar então os bancos como vocês podem ver aqui ó os bancos giram eletronicamente colocamos essa mesa aqui lembrando que essa mesa ela não é fixa dá pra remover ela e outro detalhe interessante que é o que o banco do motorista pra ele girar eu sempre falo isso pras pessoas o pessoal fala assim ah dá pra girar o banco do motorista da Sprinter eu sempre falo é meio complicado retirado por conta do freio de mão toda vez que vai rotacionar o banco tem que baixar o freio de mão nesse caso aqui não nesse caso aqui o freio de mão original foi retirado e colocou um freio de mão eletrônico então o freio de mão comanda aqui ó você aperta o botãozinho aqui e solta o freio de mão eletronicamente a gente redimensionou também aqui os alto-falantes originais do carro colocamos aqui no tamponado do armário alto-falante e twitter daquele lado e do outro lado aqui também alto-falante e twitter nesse desse outro lado aqui esses bancos aqui ele ele são bancos que reclinam além dele baixar ele ainda vira mais uma vez todos esses bancos aqui você consegue virar ele então assim ficou bem bacana é um projeto bem diferenciado eu acredito eu sempre falo da montagem artesanal dessa forma é montagens únicas provavelmente essa daqui vai ser uma sprinter única oi cadê o trator calma aí que eu já vou achar pra você tá pai fez uma limpeza na garagem aqui hoje e guardou em algum lugar como eu falei pra vocês esse projeto aqui é um projeto único provavelmente você não vai encontrar outra igual com certeza agora que eu fiz o vídeo aqui vai ter várias pessoas que de repente vai montar inspirado nesse carro aqui essa questão do banco giratório várias pessoas vai querer copiar mas não tem problema nenhum copiar o que eu quero dizer é o seguinte a identidade que foi montada nesse carro aqui dificilmente alguém vai conseguir reproduzir porque foi feito artesanalmente sob medida cada pedaço aqui cada detalhe aqui foi feito sob medida galera esse foi o projeto de hoje esse foi o carro que nós conseguimos montar aqui na garagem motorhome sonho tá bem corrido então assim obrigado por ter acompanhado esse vídeo qualquer dúvida que você tiver comenta aqui embaixo tá qualquer dúvida que você tiver comenta aí embaixo que assim que eu tiver um tempinho eu vou respondendo pra vocês tamo junto forte abraço positividade sempre valeu galera tchau tchau